E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Aulie, estamos aqui de volta com Life Strange, estamos aonde paramos no episódio anterior, bom, vamos então falar com ela para a gente prosseguir aqui no nosso episódio, então. Caramba, o que você está esperando? Abre a janela! E saímos pelo quarto. Pessoal, lembrando, deem aquela força no canal, se inscrevam, compartilhem, comentem, ajuda demais a crescer no canal, eu estou adorando gravar essa critério com vocês, estou gostando demais do game. Está muito misterioso ainda, eu estou aprendendo a fazer uns diálogos com vocês, falar com vocês, porque é muito diálogo, muito feticismo, né, eu não quero estar estragando a experiência de vocês, né, importando uma parte importante. Eu não estive aqui em forever, então, por que eu sinto que eu estava apenas aqui? Wow, esse é o mesmo caminho que eu estava passando durante o meu sonho hoje. Olá, pequeno pequeno pão, você e eu, está no contato. Ah, foi embora. Bom, vamos então subir até o farol, né, olhar. Eu sinto que estou em meu sonho de novo. Gente, nós temos aqui, bicho. Bom, vamos indo então, pessoal. Opa, diário. Obrigado por hoje e ter vindo mais tarde, beleza? Juro, sem problemas. É, você ainda tem que me encontrar o seu segredinho. Coitado dele. Passarinho. Bom, a fogueira. Parece que a idade da Arcadia Base ainda vem aqui para partilhar. Eu nunca consegui. Olhar. Que tempo tem todo isso que você está aqui. Aqueles veramente não voam big feet. Qual tipo de animna faltou os sonhos doze? Vamos dar uma olhadinha no mapa? Mapa, olhar Beleza Então vamos conversar com a nossa amiga aqui Falar Você é certeza que você não quer estar sozinha? Você está com o rabo de mim? É bem que tirei uma foto dele E foi estranho Tirar uma foto dele Hair kills? Eu sei que você está com o rabo de mim Quase se vendo do lado, até os seus Eu conheci ele em uma barra que não me encarregou. Ele era muito rico para o lugar e muito gastado, e ele continuou a chamar as billas. Me diga o que aconteceu, Chloé. Agora. Eu era um idiota. Eu pensei que ele era tão louco, que seria uma resposta fácil. Você precisava de dinheiro tão ruim? Na verdade, sim. Eu ganhei muito tempo. E eu pensei que eu teria o suficiente para mim e Rachel, se ela chegaria. Quanto você tem... Quanto você ganha? R$3,000 mais de interesse. E antes de eu conseguir um pedaço do Nathan, ele... Gostou a minha bebida com alguma coisa. Deus, Chloé. Eu não posso acreditar isso. Eu quero dizer, eu... Então, o que? Eu sei que eu passei no chão. Eu acordei e aquele perv estava sorriso, correndo para mim com uma câmera. Vamos. Mas que merda. Eu estou furiosa. Mas que merda. Chloé, isso é tão louco. O que você fez então? Eu pensava que eu ia fazer ele pagar para me manter quieto. Então, ele nos reuniu no bairro. E ele trouxe uma arma. Isso foi o último erro do Nathan. Vamos chamar a polícia? Ele ainda é perigoso. Ele ainda é perigoso, Chloé. Não apenas para você. É uma boa coisa que você não disse ninguém. Nathan Prescott melhor assistir o seu destino agora. Eu não vou sempre estar lá para salvar você. Você estava aqui hoje, Max. Você salvou a mim. Eu ainda estou com isso. Ver você depois de todos esses anos, parece que... Destino? Destino? Se esse é o destino, espero que possamos encontrar a Rachel. Eu adoro ela, Max. Essa pita de pita está levando todos os que eu adorava. Eu gostaria de dar uma bomba no Arcadia Bay e transformá-la em um ódio. Oh, não! Não é de novo! Por que isso está acontecendo para mim? Por que estou aqui de novo? Agora eu não estou entendendo nada, pessoal. Vamos prosseguindo então. Mas eu não estou entendendo. A Chloe ainda está lá? Eu tenho que encontrar. Nossa! Nossa! Como que eu faço para passar? Vamos ver se eu volto. Está bem estranho aqui. Opa! Opa! Bom, a árvore caiu! Tem que seguir esse alce, né? 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 Nossa! O que será que está acontecendo, pessoal? Nossa, nossa, nossa Será que eu tinha que passar, né? Será que eu não dar tempo? Foda-a-a Pode, pode, pode Jornal, lê Oktober 11? É isso frio? É só quatro dias atrás Oh, não A tornado está indo para a cidade Chloe, você está aqui Eu estou voltando Oh, meu Deus, isso é real, é real Oh, meu Deus, isso é muito Max, o que está acontecendo? Você totalmente me desfazou Eu não me desfazou Eu tinha outra visão A cidade vai ser usada por um tornado Ororego fica cerca de 5 torneios a cada 20 anos Não, não, eu vi Eu realmente consegui sentir a energia no ar Vamos, dê um respirador, ok? Chloe, eu não estou louca Mas tem algo mais que eu tenho que dizer Algo que eu vou te dizer Algo... 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 Fala-me, Max Eu tive essa mesma visão Antes da aula Quando eu saí Eu descobri que eu poderia Reversar o tempo Como eu disse Não é louca Mas... Eu... Certo? Escute-me Como você acha que eu te salvou no bairro? Reversar o tempo? Sim, claro E está nevando O que... O que é isso? Snowflakes? É tipo... 80ºC Como? O clima muda Ou uma chuva está vindo Max... Começa do começo Diga-me tudo É... Bem complicado Agora ela vai contar para a amiga dela tudo Então estávamos Nós agregamos Los jovens King Chãos Nós agregamos São boa Endesa Amém. Amém. Nossa, o pessoal está mostrando todas as consequências das coisas que a gente fez, né? Por cada pessoa. Bom, acabamos o episódio 1. Pra quem não conhece, o Life Strange é dividido em episódios, né? A gente acabou o episódio 1. Então, no próximo vídeo a gente vai começar a partir do segundo episódio, beleza? Eu só vou pular aqui. Bom, Charles, você dedurou, né? Tá. Você quer as estatísticas, né? 18%. Tá. Essas são todas as nossas ações, né? Bom, beleza. Isso aqui é o episódio 2, né? Vamos voltar para o minuto. Principal. Bom, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Game muito show, muito show mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então... Espera aí. Jogar episódios. Ah, tá. Ah, tá. Tá. Então, a gente acabou o episódio 1. Vai começar agora o próximo vídeo, o episódio 2. Depois tem o episódio 3, 4 e o quinto. Então, no próximo vídeo eu vou começar, então, do episódio 2. Beleza, pessoal? Vou encerrar. Tudo de melhor que sempre. Valeu. Falou. E antes de ir, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar, deixar o like. É o vídeo de mais crescimento no canal. Agora sim. Vou encerrar. Tudo de melhor que sempre. Valeu. Falou. Fui.